A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É o meu gosto de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Galera, hoje vamos a mais um vídeo! E hoje vamos jogar o mapa Noobies! O mapa que está de volta para o SESGO, que veio na última grande atualização! Vamos fazer aquela gameplay básica aqui no mapa! Não que seja um mapa que eu nunca joguei, já joguei na época que tinha sido lançado originalmente! Mas sempre é bom relembrar o mapa depois de um tempo! Então, vamos lá! Vamos lá! Opa! A galera já voltou! Foi pra ver! Meu Deus! O tiro não pega! 30! Nossa! Não deu! Vamos lá! Boa! Tendo mais B de novo! É! Não sei se eu vou falar muito nesse jogo, porque aparentemente a galera aqui não é muito de comunicação! Puxei um lábio sozinho! R! Mas vamos lá! Dei a minha irmã aqui aqui! Não sei se tem gente cuidando mesmo! Deployment! Deployment! Smoking! a galera só indo lá né vim pra cá não vamos lá na B boa boa por enquanto nada a galera tá indo mais B marcando A vamos lá eu acho que dessa vez eu não vou dar nenhuma tipo de rushada não já pegaram ali no meio vamos ficar aqui parado por enquanto no meio ali 2x2 meu deus nossa mini 26 meia esse quarto já tá meio não não pra ver peguei um e aí 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 tem B tem B? tem B acho que tem meia é nossa, os cara plantaram um... ah né complicado não guarda não guarda beleza vamos em direção ao B essa partida é curta né? eu pesquisei aqui o mapa novos em qualquer duração então acabou caindo curta ai tem muita gente aqui ai tem outra vamos em direção ao B e meio vixe nossa um costas e um B a laranja vai pegar quase não quase nossa nossa que bala no meio nossa tá muito forte tá muito forte não né leaks desan Eita, planta 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 Vamos Nossa Vamos no cada balinho Vamos 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 Beleza, plantei Vamos 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 ver se... Da boa nossa entrada aqui, ó. Nossa, não deu. Ah, legal. Isso é o preconceito. Eu não sei. Eu caí com um time de argentinos. Os caras não falavam nada. E, tipo, eu nem fiquei tão ruim. Eu só perdi um clete. Foi empate. Nossa, 7 barra das nossas. Meu Deus, tô muito negativo. É isso que dá, galera. É isso que dá. Infelizmente, não faça o que os outros... Não só porque eu sofri esse tipo de preconceito que eu vou fazer esse preconceito com qualquer outro tipo de pessoa. Argentino ou qualquer outro tipo de pessoa. Mas é isso, galera. É complicado. É duro. Mas mesmo sofrendo isso, não faça o que faça com você. Porque você vale mais do que as pessoas. É isso. Importante que eu não caí de patente. Então tá tudo certo. Mas é isso. Pelo menos ficou um pouco de lição pra vocês. É isso, galera. Espero que gostasse desse vídeo, né? Eu acho que o vídeo tava até... Entre aspas de boa. Já vi que o clima já não tava muito bom, mas... Terminou de uma forma não muito boa. Infelizmente, né? Tava procurando uma partida sozinha. Só pra te contrair com vocês, né? Pra jogar um mapinha novo, né? Que saiu recentemente. Mas é isso. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau, tchau.